E aí jogadores, como vocês estão? Tudo belezinha? Hoje eu vou trazer mais um vídeo de Orge pra vocês, né? Eu já trouxe vídeo falando sobre os buffs e debuffs E outro vídeo falando um pouco sobre alguns pontos importantes do Axe Orge Que é diferente do que a gente tava jogando, né? Então hoje eu vou trazer um vídeo mostrando como começar a jogar o Axe Orge Tem bastante comentário sobre isso E muitas pessoas estão com dúvida se tem que criar outra conta ou não Como que é e como começar a jogar, beleza? Então eu comecei a funcionar um pouco, né? Ontem eu fiquei jogando o dia todo Fiquei funcionando, 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 funcionando E consegui descobrir algumas coisinhas E hoje eu vou trazer pra vocês, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo Já deixa aquele like e se inscreve no canal Então, sem enrolação, vamos lá pro vídeo Então, primeira coisa que o pessoal tá perguntando Não, o que tem que baixar o jogo Tem que instalar de novo Não, galera O que vocês tem que fazer Apenas abrir o Sky Mavis aqui, né? E vocês vão ter que instalar, né? Instalar vai ter que ter Então aqui vai ter o Axe Normal E aqui vai ter o Axe Infinity Orge, né? Nessa coisinha azul Nesse botão azul Vai estar instalar Vocês vão instalar E apertar o Play depois, tá? É rapidinho a instalação É bem rápido Depende da internet de cada um Depois vai fazer alguns downloads Aqui também, aqui embaixo, beleza? E vai aparecer uma página de login Porque eu já estou logar Então não vai aparecer pra mim Mas vai ter uma página de login Então você vai usar o mesmo login Que você usava no Axe antigo, né? Porque aquele e-mails O que você tem E a senha que você consegue usar no Marketplace A mesma senha, beleza? E aqui tá a nova interface do jogo, né? Está muito legal Bem bonitinho Bem diferente, né? Então o que temos aqui, né? Aqui temos os Axes O Time O Inventário A Coleção Esse Craft Que é pra você criar as runas E feitiços, tá? Aqui vai ter mensagem E-mail Friends Amigos, né? E a configuração Aqui vai ter o Play O Modo Aventura E o Modo Arena E quando você for entrar no jogo Vai ter um tutorial completo Certo pra vocês Sobre cada Cada ponto aqui, tá? E uma coisa importante, né? Que muitas pessoas Não estavam conseguindo jogar Vocês vão entrar no jogo, né? Quem tá entrando Primeira vez no jogo Vocês vão ver que Aqui está tudo bloqueado, né? E vai ter um nível certo Pra você conseguir Desbloquear Esses lugares aqui Então nível 2 Vai desbloquear o time Eu acho Nível 3 Vai desbloquear o inventário Nível 4 O Craft Coleção E assim por diante E como você faz Para ganhar esse level aqui, né? Você vai ter que ir lá No modo aventura E fazer algumas mapinhas Aqui pra você ganhar level E conseguir desbloquear Aquelas partes, tá? Então Como que faz pra eu jogar, né? Pra jogar Dá pra jogar gratuitamente? Dá pra jogar gratuitamente, né? Se você está entrando no Axie hoje, né? Não tem nenhum Axie Você consegue jogar gratuitamente Pra você testar o Axie, né? Então você que vai ganhar 3 personagens Aleatórios não 3 personagens já gratuitos, né? E você vai conseguir fazer o modo aventura, né? O primeiro mapa é esse aqui Depois do segundo Eu estava até perdido aqui, ó Esse pequenininho aqui, tá galera? Tá muito pequeno aqui Não dá pra ver, né? Eu achei que era esse Mais pequenininho aqui Terceiro E o que ganha nesses mapas, né? Você vai conseguir ganhar Axies Determinado mapa Você vai conseguir ganhar um Axie Você vai conseguir ganhar algumas runas E alguns feitiços, né? Que vai estar aqui, né? Eu já tenho vários aqui Porque eu já criei alguns, tá? Então tá vendo? Tem runas aqui Aqui, né? O Charms Os cards E aqui é as runas Aqui as runas E isso aqui são os feitiços, né? Os Charms, tá? Então lá no modo aventura Você consegue ganhar E qual é o outro modo de você conseguir isso? Criando aqui também, tá? Então você vai ganhar Essas moedinhas aqui no jogo E você consegue criar Aqui são as porcentagens Que pode vir, né? 25% de uma runa 75% de vir um Charm, né? Um feitiço E aqui tem 25 de runa também E esse aqui tem umas poções Que te ajudam a melhorar, né? Na hora de melhorar, né? Você vai colocar uma poção aqui Vai te dar a probabilidade melhor De ganhar umas runas bem melhores, né? Tem as místicas As épicas aqui Que são runas bem mais fortes, né? Então é mais difícil Então você tem que ter um material a mais, né? E lá, tá bom Já consegui desbloquear tudo, né? Aqui agora Quero jogar o modo PvP Jogar contra outros players, né? Então você vai chegar Que tá no nível 3, nível 4 E você vai entrar aqui no modo arena, né? E aqui no modo Arena tem o modo de praticar Tem o modo ranqueado E o modo torneio, né? O modo torneio ainda tá bloqueado, né? Você não vai conseguir jogar Então você vai conseguir jogar O modo ranqueado aqui, tá? E como faz pra você criar o seu time, né? Então você vai vir aqui em Axe, né? Que nem o outro Você vai dar o 5 Axe aqui Pra atualizar os seus Axe E se você não tem nenhum Axe Vai aparecer os 3 gratuitos, né? Que são esses 3 aqui E depois você vai ganhar mais um No modo aventura Então você vai ganhar vários Axe No modo aventura, tá? Esses Axe aqui Vocês não vão conseguir vender, tá galera? Isso não é NFT Então você vai só conseguir Jogar o jogo e experimentar Pra vocês ver se vocês querem Investir no jogo, beleza? Tô voltando aqui Você deu 5 Axe E vai vir aqui em time É a mesma coisa do outro Você vai vir em New Team aqui, né? E você vai ver que agora Só tem 6 posições aqui Pra você colocar os seus Axe Então você vai clicar aqui no mais in Escolher um Axe Tal Aí você quer mover ele Tá com dificuldade Você clica nele E mexe isso aí pra frente, tá vendo? Ele foi pra frente É clica no mais Clica no mais Pronto Tá com meus 3 Axe aqui Esses 3 outros campos aqui A gente vai colocar nossas invocações, né? Galera tem um sistema de invocação Que você vai conseguir colocar nesse outro espaço Faltando, beleza? Depois você colocou o time Salve o time Coloca o nome aqui No que gostoso Já era Tranquilo Criou o seu time Então aí você seleciona o seu time Select E fechou Aí você já consegue jogar no seu modo arena No modo PvP, né? Então aqui vai ter o sistema de troféus Agora, né? O sistema de ranqueada Eu já estou no ranking alto, né? 143 Já subi bastante Joguei bastante, né? Se vocês querem ver gameplay E ver qual time estou usando Já deixe nos comentários Que eu vou trazer 3 partidinhas Pra você aqui no Orange também, tá? E depois aqui temos A lista, né? O tanto de vitória Que eu tenho aqui, ó Olha a história aqui Só vitória, galera Só vitória, né? Já viram até meu time, né? E como faz pra arrumar Aquelas moedas que eu falei Também vocês conseguem Arrumar o material aqui, ó No modo da arena também Vocês têm que subir o ranking Agora é classificado por rank aqui Então é parecido com o Law, né? Tem o Egg Tem o Rare Aqui vai aumentando Até o último Que é o Challenge Que eu quero chegar nesse Eu já estou aqui no Beer aqui Eu quero chegar no Challenge Logo, logo, tá? E cada vez vai desbloqueando Vai aumentando aqui Nisso, é o nível, né? Você vai ganhar essas moedinhas Então Você vem aqui e dá o claim Tá vendo? Já estou com 8.750 Caraca! Dá pra gente até criar Criar umas sunas aqui, né? Vamos criar, então Então eu estava vendo Esse aqui material Vamos criar esse material aqui, né? Você vem aqui em Craft Você criou o material E ganhou experiência aqui, tá? Cada vez que vai aumentando o nível Você vai desbloqueando Aqui os negocitos, tá? Então eu desbloqueei Vamos criar aqui Um bagulho aqui Vamos ver que não Vai criar aqui Então vamos criar aqui Vamos colocar E a gente coloca o material aqui, ó Você vai ver que a porcentagem aqui Já aumentou, tá vendo? A diferença, ó Tirou E aumentou Beleza Aumentou 50% 50% aqui, ó Tem mais chance de vir runas aqui Então Vamos fazer uma Olha lá Ganhamos um Telisman Vitelício Então ganhamos um item aqui de Réptil E ganhamos experiência, tá vendo? Agora eu já tô no nível 5 No nível 6 Eu consigo desbloquear outro material, né? Deve ser um material bem melhor Então vamos bloquear de novo Vamos fazer mais um Deixa eu ver O que que é esse aqui? Vamos fazer um desse aqui também Então vamos fazer Vamos ver Esse aqui tem 100% de vir comum Esse aqui tem mais chance Então vamos colocar um desse aqui Agora vamos colocar o outro material, tá vendo? Agora aumentou a porcentagem, tá vendo? Diminuiu a chance de vir comum Aumentou a chance de vir raro Vim mais épico Que tem 1% de vir místico Já pensou ver um místico agora? Vim pra cá um místico, né? Acho que não Agora vem mais uma Acho que é runa esse aqui Ganhou uma experiência Eu queria pegar nível 5 aqui Então vamos criar um monte desse aqui Vamos criar, vai Eu tenho bastante mesmo Ganho bastante, né? Tô nem aí Vamos fazer um monte aqui Então vamos fazer 3 aqui Vamos fazer 3 de uma vez Pra ver se a gente tem sorte Então Ganhamos um Charms aqui E uma runa Esse aqui é runa, na verdade O desenho Então ganhou uma runa aqui Beleza E o Aeronaut Como que faz pra colocar esse negócio? Ah, na verdade Vamos fazer o épico aqui Consegui fazer o épico Meu Deus do céu Quero ver o épico Vamos ver qual a chance de vir O épico, né? O que vai mudar no épico? Então No épico agora vai ter 2% de vir O místico 28% de vir O épico E se eu trocar pra cá O que que tem chance de vir? Nossa, isso aqui é muito ruim, né? Desgraça Eu prefiro esse aqui Que é muito mais caro, né? A diferença é que é o valor, né? Esse aqui é muito mais chance de vir comum, né? Aqui é o básico Esse aqui é o intermediário Então É muito mais caro, né? 10 vezes mais caro Mas tem chance de vir coisas melhores Então Vamos tentar vir aqui Vamos ver Vamos ver uma de planta Não queria de planta, velho Eu acho que é de planta Aquele negócio lá Eu não quero, né? E agora como faz pra colocar Suas runas E seus charves, né? Você vai vir em coleções Vamos ver aqui, né? Que nem eu falei Você vai poder ver aqui E você vem aqui em axe, né? Então Quero colocar Não sei o que Vamos colocar numa planta Que a gente ganhou planta Vamos ver Você vai pegar uma planta aqui Você vem aqui na planta Vendo aqui, ó Runa Você vem aqui na runa E vem na runa de planta, ó É runa de planta, mesmo Então você vem aqui Clica, né? Que só tem essa aqui, né? Você pode colocar Tanto da sua classe, né? Que eu já expliquei no vídeo Ou uma da classe neutra, né? Eu vou colocar da planta Porque a planta Beleza? Eu coloquei da planta aqui E como vai pra colocar Os feitiços, né? Os charms Os charms Você vem aqui, ó Acrescenta na carta Que você quiser, né? Então vamos colocar aqui Vamos ver de planta Não tenho nenhuma Só tem uma neutra aqui, né? Os charms Tá bem escasso aqui no meu, né? Tem que começar Tentar ganhar mais, tá? Então você coloca aí Nas cartas ali E qual a quantidade Você pode colocar, né? O tanto que você tem aqui, né? Aqui eu tenho nove pontos, né? Potenciais, né? Então eu posso colocar nove pontos Então eu já coloquei um Se eu tirar aqui, tá vendo? Tô com dez, né? Se eu coloco um, ó Tá vendo? Vai descontando aqui Então eu posso ter no máximo aqui Dez pontos, né? Então cada Cada Charm, né? Tem seu custo, né? Tem algumas que custa quatro Algumas que custa três Algumas que custa dois E tem algumas que custa um Então vai Depende do quanto Que vale cada Charm pra você colocar, beleza? Então depois que colocou Pegou lá Seu time, né? Meu time é esse Você já virou lá, né? Meu time Você vai lá Dá play E joga arena E seja feliz, né? Então galera O vídeo vai ficar por aqui Espero que você tenha gostado Se você ainda tem alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu vou tentar trazer pra vocês Tirar todas as dúvidas De vocês, beleza? Se vocês também querem ver Gameplay com meu time Que tá super forte Já tô quase top 100 Deixa no comentário Que eu vou trazer Três partidinhas pra você Do gameplay do Orge, beleza? Então um abraço pra todo mundo E até mais